Um dos principais pontos de uma entrevista que eu fiz com o senhor em 2016, nós falávamos a respeito do caso do Celso Daniel. É um caso que tem ficado muito escondido. De vez em quando esse caso volta e some de novo, e até hoje a gente não tem ali quem de fato mandou matar Celso Daniel. O que o senhor falou ali não é geralmente falado na mídia. Foram 11 testemunhas que foram mortas, um caso assim absurdo. O senhor pode falar um pouquinho pra gente a sua visão desse crime? Olha só, em 2002 o Lula estava concorrendo à eleição. E a fonte que abastecia a sua campanha era aquela vinda da empresa de ônibus, daquele município, Santo André, onde o Celso Daniel era prefeito. E ele fazia essa intermediação acreditando que o recurso era para uma causa, ou seja, a eleição do homem mais honesto do mundo. Ele percebeu no meio do caminho que parte dessa grana estava indo para o bolso de petistas. E ele resolveu então botar um ponto final nisso. E daí ele cometeu o que seria a testada de obra dele. Fez doce ex e contou para alguns amigos que tinha feito doce ex sobre o episódio, como sendo essa uma maneira de falar, não quero mais dar dinheiro. Bem, o pessoal do PT não gostou porque achava que tinha uma dívida de gratidão com ele, porque eles é que elegeram ele prefeito lá de Santo André. E resolveram, no meu entendimento, com todos os indícios, aponto para isso, para a execução do Celso Daniel. Que o corpo, o Celso Daniel, havia sido torturado. O que se tomou conhecimento quando, por que foi torturado, o elegista achou? Porque estava cheio de hematoma. Se uma pessoa morre e você dá um montão de chute naquela pessoa, pelo que me consta aí, não aparece hematoma. O hematoma só aparece quem está vivo. Então ele foi barbaramente torturado e executado. E o corpo lançado numa estrada ali da região. Esse elegista também morreu. Mataram ele, né? Mataram. Não foi suicídio. Assim como o próprio garçom que serviu o Celso Daniel. E ali a história nos diz que o advogado Grinhal, do PT naquela época, a Polícia Federal estava indo para o escritório do Celso Daniel quando ele chegou na frente e entrou com toda a sua autoridade, autoritarismo e saiu de lá carregando bolsas e talvez papéis com toda a certeza. E depois a Polícia Federal entrou lá, não achou mais nada. Mas temos certeza, convicção, nesse sentido, que foi um crime político para fazer com que o então candidato Lula pudesse prosseguir na sua campanha em 2002 com chance de vitória.